Abre do Nauro, reto com o braço estendido, foi, se sai, assopra, vaca de cima, lampeio o queixo, lampeio, uma vez, a gente tem que fazer, mas não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer. Três, dois, um. Uau! Esse exercício vem feito da nova, Tom. Prepara para o giro russo. Estou acompanhando o tempo aqui. Giro russo, toca do lado e toca do outro. Três, dois, um. Vai! A cabeça acompanha o giro do tronco. Preventa não encostar os palcanhais no chão. Gira para o lado. Olha! Tem que tocar as duas mãos no chão. Toca! Um lado e outro. O queixo pode ficar no peito também. E gira para o outro. Gira para o lado e gira para o outro. Vambora! Mantenha aí! Toca as duas mãos. As duas mãos. Um lado e outro. A cabeça gira junto. Foca lá para fora. Três. Dois. Um. Uau! Pegue. Prepara o abdominal. Dois toques. Você não consegue tocar o cotovelo das duas coxas para o mais próximo que conseguir. Três. Dois. Um. Toca! Dois. Um lado e outro. Isso! Ip. 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 Vira em uma coxa. Mira na outra. Vira em uma coxa. Vira na outra. Vira em uma coxa. Na outra. Vira em uma coxa. Uau! Que pega beleza, né? Ip. 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 esse próximo que conseguiu. Vamos embora. 20 segundos. Gira. Toca, gira. Toca, gira. Toca, gira. Toca, gira. Toca, gira. 3, 2, 1. Yes. Levanta. Caramba, esse deu um nó. Uau. Meu amigo, saltou em barriga. Corrida joelho do dedo oposto. O irmão está indo embora. 3, 2, 1. Acelera. Soca, soca, soca. Soca mais rápido que conseguiu. Na ponta do pé. Suave com o chão. Quanto menos barulho você fizer, melhor que sua articulação. Vamos lá. Soca, soca, soca. Ha, 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 ha. Vai, soca. É o joelho que sobe o maior português. Vem. Vamos lá para fora. Ritmo na respiração. Essa é a respiração ideal. E você precisa ter. Bata para fora. Só mais 10 segundos. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 3, 2, 1. Uh. Bora, não tem moleza. Adornar o reto. Puxão, mão na cabeça, queixo do peito. Não segura. Não apoia o pé em nada. Não bota peso no pé. Vambora. 2, 1. Vem. Mantém o lombar no chão. O lombar fica no chão. Vambora. Assim mesmo. Assoca. Olha, do teto pra frente. Do teto pra frente. Do teto pra frente. Vambora. Mantém o lombar. O lombar segue no chão. O queixo vai no peito. Assoca. 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 Ixi. Bora. 10 segundos. 3, 2, 1. Uh. É. Foco na musculatura da dor. Uau. Olha o nó. Vamos lá fazer o infra. Trazendo uma perna de cada vez. Dois. Um. Soca. Se consegue. Vai ser um calcanhar que você tava lá. Toca do lado. Toca do outro. Gira bem. Gira bem. Gira. 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 Bate com o cotovelo. Uma parte de dentro do joelho. Soca. Gira. 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 Quatro. Quinze segundos. Puxa. 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 Ah. Dez. Um. Ah. E. Cinco. Dois. 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 Ah. Uau. Falta um exercício. Falta o abdominal tic tac. Lembra que não é pra esfregar as costas do chão. Dois. Um. Pra terminar. É lá no peito do pé. Olha pro lado. Olha pro outro. Olha pro lado. Olha pro outro. Olha pro outro. Gira a cabeça. Toca de um lado. Toca do outro. Gira. Gira. Lá no peito do pé. Quero ver tocar. Toca no peito do pé. Toca no peito do pé. Ha. Para de esfregar as costas do chão. Sobe treinado, ó. Sobe pra tocar lá. Ha. Vambora. Uh. Quinze segundos. Vem. Toca. Ha. Sh. Dez. Uh. Sh. Ha. Três. Dois. Um. Yes. Uh. Workout pause. Graças. Conseguimos. Comebora. Comebora. Você se superou. Você conseguiu ir até o final. Faz assim. Vamos dar uma alongada rapidinho assim, ó. para nessa posição. Empurra bem o chão. Faz esse casco de tataruga aqui. Empurra bem e depois... Então, gente, eu acabei de fazer aqui. E... Esse pega muito, muito assim, abdominal, né? A barriga. Então, é isso, gente. Nossa, minha barriga tá soindo agora. Tem até um pouquinho de suor. Seca. A garganta. Como esse era mais abdominal... Era mais parado e mexendo mais essa região. Eu não suei tanto e minha respiração não tá tão ofegante, mas... Quando a gente tá fazendo exercício, pega bastante. Ai, nossa. Tá doendo demais. Dói um pouco das pernas também, porque tu tem que ficar se segurando, né? Em alguns exercícios, tu fica com as pernas, né? Enfim. Façam aí, se você tiver com alguma dor específica, né? Tiver com o joelho... Com a articulação do joelho doendo... Ou sei lá. Alguma coisa assim que não dá de você fazer certos tipos de exercício, né? Então, esse abdominal é bom, porque aí você trabalha a barriga, né? O bucho... E não machuca o restante do corpo, onde tiver doendo alguma articulação. Ai, enfim, gente. Ai, isso é... Ai, minha barriga tá doendo agora. Eu... É isso, vamos fazer exercício, vamos sair do sedentarismo. É pouco, é... Mas todo dia você fazendo um pouquinho, já é alguma coisa, né? É melhor do que nada. Então, é isso. Vamos lá, gente. Se inspirem aí pra vocês verem como nós, gordinhos, também conseguimos fazer os exercícios, tá bom? Na nossa maneira, com as nossas limitações. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Cheguei aqui que eu tô lavando roupa hoje. E aqui na minha cidade de última noite tá tão quente, chega da agonia. Ui, não, mas enfim. Até o próximo vídeo, viu? Falou, minha gente.